Paula, desde o início da pandemia do coronavírus, o Hemocentro Regional de Campos vem buscando alternativas para garantir a manutenção dos estoques e também salvar vidas. Uma ideia que deu muito certo e que vai ser repetida é a questão das doações nos condomínios. Em maio do ano passado, por exemplo, para a gente ter uma ideia, a média foi superior a 20 doações nos condomínios, com picos de 30 bolsas em alguns dos endereços. Para agendar a visita dos técnicos do Hemocentro Regional, basta ligar para 98175-2599 e 98126-4066. Os voluntários que quiserem doar na sede do Hemocentro Regional poderão comparecer com toda a segurança para evitar os casos de Covid-19. Para doar, é preciso levar um documento com foto, ter entre 16 e 60 anos e pesar acima de 50 quilos. É necessário ainda estar descansado e não ter praticado atividades físicas intensas. É preciso estar bem nutrido, sem alimentações gordurosas nas três horas anteriores. A doação deve ser realizada com intervalo mínimo de 60 dias para os homens e 90 dias para as mulheres. Com você, Paula.